...publicação do edital de licitação para alugar 300 câmeras corporais para a polícia militar. Oficiais de pelo menos 10 municípios vão utilizar os equipamentos. A previsão é de que os aparelhos sejam distribuídos para as sedes de batalhões e companhias da PM de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, também de Marechal, Cândido, Rondon, São José dos Pinhais, Colombo e Paranaguá. A licitação foi relançada ontem por 2 milhões de reais, a menos do que o valor previsto no primeiro edital, que era de 8 milhões de reais no total. Agora, o preço máximo previsto, então, é de 6 mil. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, pontos do documento antigo foram revistados, elaborando e colaborando para ampliar a pesquisa de mercado e isso impactou na redução dos valores. Quando o primeiro edital foi suspenso, em abril, o motivo apresentado pelo governo do Estado era de que as empresas questionaram o prazo de 60 dias para a entrega das câmeras e execução dos serviços. Pelo novo edital, o prazo agora será de 90 dias após a empresa vencedora assinar o contrato.